Deixa eu ficar feliz também porque eu quero minhas recompensas aqui também. Opa, tem coisa ali atrás. Ah, foi um que eu matei por aqui também. Eu não sei se eu ia vir aqui antes. Às vezes tem, às vezes não tem. Às vezes tem só carta dentro desses lugares aqui. Acende o fogo aí. Eles acharam que veio alguém aqui, detonou, e a fogueira ainda ficou ligada. Vamos lá, agora eu sou ando de vassoura, rapaz. Não brinco mais não. Abandonaram, mas eu tô aqui, né? Turbante. Turbante, eu tenho que identificar essas coisas que eu peguei na sala precisa. Itens não identificados, você identifica na sala precisa. Esses balões assim, você pode estourar. Aleatoriamente, não precisa ter... Parece que esse lugar saiu de um livro de histórias. Sinto falta do movimento do... Olá, madame Dumont. Boas notícias. Consegui acabar com os acampamentos do Runrock. Você acabou com eles? Como? Foi complicado, e eles resistiram bastante, mas... Eu dei um jeito. Queria que meu irmão tivesse feito o que você fez. Talvez ele ainda estivesse aqui. Fico muito feliz. Bom, pelo menos, alguém fez, né? Você fez o que eu não pude, pelo Bardulfo. Você salvou o nosso vilarejo, jovem colega, e isso não será esquecido. Temo pelos outros vilarejos. De verdade, Runrock e seu bando não são como os outros duendes. O que a senhora tem pra vender? É, de repente, né? O que está procurando exatamente? Agradeço por você ter ajudado a encontrar meu irmão. Isso aqui eu já tenho bastante, tenho bastante, e tenho bastante também. Vamos vender isso aqui. Ó, essa setinha vermelha pra baixo significa que não vai fazer diferença pra mim. Então... É, por enquanto, esses itens que eu peguei agora são só itens ruins, ó. Setinha vermelha pra baixo. Não me atende. É porque os meus itens já estão bons, né? Missão concluída desmontando o acampamento. Tinha um outro cara aqui pra fazer missão secundária, não tinha? Ou era mais pra cima? Eu lembro que tinha uns dois aqui. Ah, bom. Eu provavelmente já fiz, né? Fazendo aquela lá. Se tiver alguma mais aqui por perto... Não, eu vou pro mapa de Hogwarts. Que a gente precisa aí, nossa sala precisa. Aliás, vamos pra Hogsmeade. Eu preciso comprar... Algumas... Algumas receitas no Tomos e Pergaminhos. Pra poder melhorar a parte dos animais. Colocar um alimentador automático pra eles. É que a maior parte dos locais eu já fui, né? Esses cadeadinhos que vocês estão vendo em azul aí são de nível 2. Eu não tenho como abrir por enquanto. Por enquanto. Dinheiro é pra gastar, né? Vamos ver o que eu preciso aqui. Alimentador de criaturas. Vou precisar. É tão bom encontrar o que procuramos. Não acho. Bocair habilidade congelar no caso de brinquedos com criaturas. Vou selecionar seus brinquedos favoritos e brincar com seus criaturas. Vou pegar também. Estação de corte. Congelar uma estação de corte. Produz periodicamente sobre o produto de planta. Vou precisar também. É tão bom encontrar o que procuramos. Um posteiro esterco, não. Caldeirão solitante, não. Refinador de materiais. Use pra produzir pedras da lua. Não preciso. Plantio com dois vasos grandes. Também não preciso. Um desantiplantio. Três vasos médios. Três vasos pequenos. Cinco vasos. Caramba. É, depois, né? Estação de poções média. Poções em T. Perfeita para todas as suas necessidades. Não, por enquanto vai ser só isso mesmo. Eu não tenho nada para vender. Vamos lá para a sala precisa. Por enquanto, não. Coleção atualizada. Mais um item para coleção. Vamos para Hogwarts. Tem muita missão secundária para fazer. Sala secretas. Sala precisa. Viagem rápida. Aqui, ó. Já posso instalar o alimentador, né? Itens de feras. Alimentador de criaturas. Caixa de brinquedo. E cercada de procriação. Primeiro alimentador. Que massa. Olha lá. Vamos ver se eles vão comer, né? Vou esperar aqui. Ah, tem que ir, né? Eu posso interagir? Já tem comida lá para eles. Não sei por que eles não vão comer. Aí, ó. Um está indo ali. Que doida. A animação é muito louca. Eu já posso coletar. Eles comem. Eu só passo a escovinha e já posso coletar. Da hora, né? Coletar. Eu já tenho muitos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos coletar esse aqui. Esse aqui também. Bom, eles já podem se alimentar normalmente. Agora, eu tenho que botar a estação de corte nas plantas, né? Não sei como é que faz. Dítamo. Não, mandrágora não. Sanguinária. Será? poções, herbologia, ferramentas, decorações, mais decorações e mesas. Acho que é em ferramenta, hein? Tear e mesa de descrição. Não. Então deve ser em herbologia. Compostadores, estações de corte, estação de corte, botânica, 20 pedras da lua, caramba. Ah, ele está cortando. Ah, mas leva oito minutos, né? Vamos pegar a sanguinária. Eu não sei o que ele está cortando. Não, o mandrágora já tem o máximo. Dítamo. Vamos esperar. Em oito minutos ele vai me dar alguma coisa. O que é, eu não sei. Ah, aqui é tentáculos venenosos que eu também já tenho. O Tear, né? Que a gente já usou para melhorar os itens. É repolho de glutão já está no máximo. Fivo. E de escuraína, Sofia. Aproveitar para deixar fazendo uma poção. Cadê? Ah, está ali. Depois eu tenho que dar uma arrumada nisso aqui. Vamos preparar a Félix Felices. De que acha que você devia se orgulhar de todas as poções que preparou? Eu também acho. Agora, vamos para o mapa do mundo que eu tenho missão secundária para fazer. Logo aqui já tem um monte. E tem um mapinha ali também. Ainda bem que eu já tenho a chama de flu do lado ali. Para não demorar muito. Esse lugar parece bem agradável. Revele. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.